Vai Luan Média filha da puta, não filha com pena, pode me fuder Trapa na minha conta, falando que hoje tu vai me comer Comida das posições, de bota, de lado, de pedra de costa Hoje eu vou ganhar uma casa de piroca Vai Luan, fode, fode minha bucita E pode me chamar de rainha dos fachamontas Vai Luan, fode, fode minha bucita E pode me chamar de rainha dos fachamontas Vai Luan, por que tu faz assim? Vai Luan, fode, 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 fode minha bucita